A principais coisa que me chamou a atenção no seu curso foi aprender a mexer no PGA SIGCIS. O que eu vejo de gente reclamando nessa plataforma, que é uma plataforma difícil, tentava adicionar os cloques, os cloques voltavam, tinha uma informação divergente, aí tinha essa divergência com o fiscal. Então, muitas das vezes, quem for responsável técnico de indústria, é responsável também pela elaboração dos cloques, das informações do rótulo, e vai ter que aprender a mexer nessa plataforma. Então, é um conhecimento técnico que o RT também tem que ter. Então, o PGA SIGCIS é uma plataforma bem... Ela é bem exclusiva, assim, né? Porque só quem trabalha é quem trabalha com produto de origem animal que está sob o SIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Então, só dentro dessa especificidade que os profissionais precisam usar o PGA. Por isso que no começo do vídeo de rotulagem nem tinha um módulo sobre isso. Só que aí começou a chegar muito profissional que trabalha com produto de origem animal que está sob SIF e me enchiam de perguntas ali e não tem problema. Porque, assim, gente, 99% dos casos, quem é responsável pelo rótulo é quem vai fazer o cadastro no PGA. Porque você já fez o rótulo, é só passar as informações ali. Então, essa responsabilidade muito provavelmente vai ser sua. E aí, gente, há uma plataforma que tem ali um monte de detalhezinho e tal e que causa muita dúvida mesmo. E aí começou a surgir muita pergunta sobre isso. É, está tendo muito essa demanda, vamos fazer um módulo sobre o PGA. Aí eu fiquei pensando também, cara, eu não vou fazer um módulo sobre o PGA para falar só na teoria. Não é isso que as pessoas querem. A teoria, todo mundo sabe. Elas querem ver ali na prática, tirar dúvidas e tal. Aí eu convidei a Manu, que é uma médica veterinária que trabalha diariamente com o PGA há bastante tempo. ela topou gravar. Então, agora a gente tem esse módulo extra realmente do PGA Sig Sifre e está todo mundo amando. que é a chua só wollten . Então, quando você a nossa rite